E agora vamos colocar em ação o maior arquivo esportivo da televisão do Piauí, um dos maiores do Brasil e a coordenação da Maria Eduarda, Dudinha, Maria Clara e José Luiz Abreu. Trabalho todo de pesquisa pra gente poder, sabe o quê? Homenagear o ex-craque Hélio Rocha. O ex-meia-atacante Hélio Rocha apareceu muito bem para o futebol piauiense, atuando pelo Parnaíba em 1976, quando o Tubarão do Litoral formou um grande time e decidiu o Campeonato Piauiense do Ano com o Flamengo em dois jogos no estádio Albertão. Mais tarde, Hélio Rocha veio para o futebol de Teresina, onde atuou por diversos clubes, com destaque para a Sociedade Esportiva Tiradentes, Piauí Esporte Clube e River Atlético Clube. Em 1983, foi titular na Sociedade Esportiva Tiradentes, em pleno Campeonato Brasileiro da Série A, contribuindo com grandes atuações para a classificação do Amarelão da PM na maior competição do futebol brasileiro. No dia 30 de janeiro de 83, perante 42 mil torcedores no Albertão, Hélio Rocha marcou esse golaço na vitória do Tigrão sobre o Corinthians Paulista. De Sócrates, Mirubiro, Vladimir, Casagrande, Zenon, foi 2 a 1 para o Tiradentes. O gol de Hélio Rocha, inclusive, foi eleito o gol mais bonito daquele final de semana de 1983. O Brasil inteiro viu o chute maravilhoso de Hélio Rocha para vencer o goleiro solito. Outra marca de Hélio Rocha foi o título de campeão piaudense de 89, atuando pelo River Atlético Clube. Na vitória, sobre o 4 de julho, pelo placar de 4 a 1, 4 gols de Vamberto, sendo que um deles teve passe de Hélio Rocha, campeão daquele ano. Hélio Rocha, Vamberto, tem condição legal? Sim, tem, sim. Vamberto pode marcar, driblou, o goleiro vai marcar, tocou. Gol! Gol entrando em campo. O capitão Zezé, à frente do time tricolor. Zé Augusto, Valdinar, Vamberto, Didi, Luiz Eduardo, Paulinho, Hélio Rocha, Léo e Thor. Vamberto, Valdinar, Vamberto, 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 Com essas imagens de Hélio Rocha marcando um gol, atuando por uma equipe do futebol pião. Dias, eu passo a bola para Joelson Giordani. Verdade, Herbert. Bom, antes de mais nada, parabéns pela homenagem ao Hélio Rocha. A gente, você sabe, a gente estava tentando, inclusive, homenageá-lo na série Albertão, pelo gol que ele fez contra o Corinthians, pela história que ele tem no futebol. Infelizmente, não foi possível. Ele chegou a marcar a entrevista conosco. Foi. Mas a situação de saúde dele estava muito séria. Ele acabou não conseguindo fazer com a gente a entrevista que a gente tanto queria fazer. Mas a homenagem está feita. E eu queria mandar um abraço especial para o Mardem, filho do Hélio Rocha, com quem eu tive o prazer de jogar futebol de salão. E hoje está, obviamente, sofrendo pela morte do pai. Um abraço forte para toda a família. Um abraço forte a todos aqueles que aplaudiram Hélio Rocha, que continuem aplaudindo. Um abraço, Herbert. Um abraço, Joelson. Bom Jornal do Piauí.